O escurantismo contra a barbárie que ameaça se instalar no Brasil. Deputado Marcelo Freixo. Pela ordem, muito breve, acho que o relato aqui do deputado Valdeck é muito pertinente e acho que temos que atentar a isso. E falo isso com tranquilidade aos deputados dessa casa, independente do verniz ideológico. Os alunos da faculdade de Direito colocaram uma faixa que não tinha qualquer referência a partido político, a nenhum partido político. Uma manifestação antifascista. O antifascismo não está vinculado ao processo eleitoral. O posicionamento antifascista é um processo histórico. E esse é um debate nacional que permeia uma eleição, mas que continuará depois da eleição. Essa faixa não fazia referência, nem favorável a um candidato, nem contrário a outro. Não só, deputado Valdeck. não só é grave imaginar que setores da polícia entraram em uma universidade federal, o que não pode, como o TRE. Como o TRE. O TRE. O TRE só pode agir sobre uma questão eleitoral. Deputado Márcio Pacheco, o TRE não pode interpretar que um determinado tema possa fazer referência a um candidato e não a outro e interferir numa universidade pública. Não cabe ao TRE fazer isso. Não cabe ao TRE ir além da sua competência. Com todo o respeito ao TRE, e tenho relações republicanas e diálogo com vários juízos, mas não pode o TRE entrar numa universidade pública porque tem uma faixa com o tema e achar que essa faixa, por causa daquele tema, tem relação eleitoral, sem nenhum número, sem nenhuma sigla partidária, sem nenhuma referência a candidato. Por que aquilo tinha relação com o candidato? Porque o TRE acha que um candidato está identificado. Não pode achar. Para isso existe lei. Não era uma atividade que tinha presença de candidato, não era uma faixa que tinha número de candidato, nem sigla partidária. Então, não cabe ao TRE interferir sem qualquer documento. Sem qualquer documento. Então, assim, vivemos tempos que o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Vivemos tempos graves de ameaça à democracia. Não cabe, e aí, as instituições precisam ser fortalecidas. E as instituições precisam se fortalecer, não indo além do que cabe a cada uma delas, entendendo quais são os seus papéis. Isso é muito grave. Fica aqui o protesto. Tem razão, deputado Valdeck, que estou aqui fortalecendo e toda a solidariedade aos alunos da Universidade Federal Fluminense. Anuncio, sessão ordinária do dia 21 de outubro de 2018, projeto de lei 1714 de 2016, de autoridade do deputado Sá.